Vamos ler os versos 1 e 2 do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao refletir neste Salmo, Deus quer que nós saibamos o seguinte, que Ele acompanhe a nossa vida. Além disso, Ele quer que saibamos que no momento do desafio, o nosso socorro e auxílio certo vem dEle. Além disso, Ele quer que nós saibamos que sempre nos protege do mal. Por outro lado, Deus quer que eu sinta o seguinte, confiança plena em Seu amor e poder, confiança de que a Sua presença está comigo, conosco, nos momentos de desafio. Deus quer que nós sintamos conforto e paz, pois nos momentos de necessidade, Ele virá em nosso socorro. O Salmo 121 nos faz pensar o seguinte também. Quando surgir um problema, antes de tudo, levantemos os nossos olhos a Deus, pedindo a Sua orientação. Vamos orar sobre isso? Querido Deus, obrigado pela leitura deste lindo Salmo. Obrigado porque, através dEle, eu sinto que eu preciso crescer em confiança com o Senhor. Senhor, ajude-me a cada dia a entregar a minha vida, a minha família, aos Seus pés. Em nome de Jesus. Amém.